Aí galerinha, eu sou a Pécia de Mãe, bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou brincar com a mamãe de EU VOU! É isso aí galerinha, a gente vai brincar de EU VOU! Você já vai estar se perguntando, mas que brincadeira é essa? EU VOU é uma brincadeira que você pode estar fazendo na sua casa. O que é melhor ainda, né? Porque a gente não precisa de basicamente nada, só de raciocínio rápido e memória. E memória. A gente tem que ter uma memória muito boa. Então vamos explicar como funciona a brincadeira. O EU VOU é o seguinte, a gente começa a frase falando EU VOU para algum lugar. E tem que dizer o que a gente vai levar. Aí o outro continua dizendo o que eu falei que ia levar e adicionando alguma coisa. E aí eu tenho que falar o que eu disse, o que ele disse e mais alguma coisa. Até ver quem é que vai esquecer a sequência. Então vamos ver quem vai ser bom de memória. A gente vai fazer sete rodadas, não é isso, Pedro? Sete. Acho que sete tá bom, não tá? É sete assim. Acho que sete tá bom, não tá bom? Sete? Eu acho que tá bom. Então vamos começar, Pedro. Vambora. Então, ó. Presta atenção, hein? Vocês aí de casa também. Presta atenção. Essa brincadeira é super divertida. Se vocês fizerem na casa de vocês, quem é que vocês vão fazer? Porque essa brincadeira é muito legal. Coloque aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês falaram bem. Quantas palavras vocês conseguiram acumular. E quantas rodadas vocês fizeram. Dá pra fazer em qualquer lugar. Às vezes você tá no engarrafamento sem fazer nada. Brincadinho, eu vou. O engarrafamento passa assim, ó. Então vamos começar, Pedro. Vai lá. Vou ao shopping e vou levar din-din. Vou ao shopping e vou levar din-din e uma blusa. Vou ao shopping e vou levar din-din, uma blusa e um caminhão. Vou ao shopping e vou levar din-din, uma blusa, um caminhão e um relógio. Vou ao shopping e vou levar din-din e um... 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 Caminhão. Pedro! Uma blusa, um caminhão e um relógio. O Pedro já perdeu a primeira rodada. É. Então tá 1x0 pra mamãe. Vamos para a segunda rodada! Vamos lá. Quem viu, começa então agora, né? Você perdeu, sou eu. Eu vou para Londres e vou levar o cachorro. Vou a Londres e vou levar um cachorro e uma sobrancelha. Nossa! Vou a Londres e vou levar um cachorro, uma sobrancelha e uma agenda. Vou a... Vou a... Londres. Vou a Londres e vou levar... Um cachorro, uma sobrancelha e um... Um... Nem eu lembro. Será que era relógio de novo? Eu esqueci! Mas olha só, o porém dessa brincadeira foi a segunda rodada e o Pedro perdeu uma segunda rodada. O negócio é o seguinte... Para a gente não esquecer, tem que ser rápido. Ficar demorando muito, lenga-la-lenga, igual o Pedro fez, a gente esquece. Eu esqueci o que eu falei. Olha só como é que funcionou o negócio. Já tinha esquecido também. Nem eu lembro. Então, galerinha, terceira rodada e vocês viram que tem que ter muita atenção. Se não tiver atenção, deixar o barulho que tá lá fora, mexer contigo, acabou. Tu se perde, não consegue mais lembrar. Então, vamos novamente, terceira rodada. O Pedro já perdeu duas. Vamos ver como é que ele vai se sair agora e eu também. Claro, vai lá, Pedro. Vou ao shopping e vou levar uma sobrancelha. De novo essa sobrancelha, meu Deus? Vou ao shopping e vou levar a sobrancelha e um rádio. Vou ao shopping e vou levar uma sobrancelha, um rádio e uma TV. Vou ao shopping e vou levar uma sobrancelha, um rádio e uma TV. Vou ao shopping e vou levar uma sobrancelha, um rádio, uma TV e um relógio. Vou ao shopping e vou levar uma sobrancelha, um rádio, uma TV e uma... É só isso que eu esqueci, qual é? Não posso falar. É uma dica. Nem pensar. Vamos, Pedro. Você vai ficar falando e você esquece. Você tá me fazendo esquecer. Meu Deus, Pedro. Eu também lembro. Pronto, mãe. Esqueceu? Eu já lembro. Perdeu? Acabou? Vamos trocar a outra rodada? Era relógio, o Pedro não lembrou. Porque ele tá prestando atenção em outra coisa, eu acho, hein? É. Pedro, Pedro, eu vou ganhar de lavada em terceira rodada. Pedro, Pedro, eu acho três rodadas. Vamos para a quarta rodada. Agora eu começo. Eu vou ao shopping também, que eu acho que tem mais fácil ao shopping. Vou ao shopping e vou levar uma vassoura. Vou ao shopping e vou levar uma vassoura e uma câmera. Vou ao shopping e vou levar uma vassoura, uma câmera e um batom. Vou ao shopping e vou levar uma vassoura, uma câmera, um batom e um olho. Vou ao shopping e vou levar uma vassoura, uma câmera, um batom, um olho e um lápis. Vou ao shopping e vou levar uma vassoura, um... Uma... Um... Tu... 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 Bu... Tu... Ai, que você tá rindo? Ai... Que você tá rindo? Que você tá rindo? Que eu não tenho medo. Que eu não tenho medo, não, meu Deus. Que eu tô falando palavras difíceis, não? É, eu acho que sim. Então vamos falar palavras mais fáceis. Então, quarta rodada, Pedro perdeu, porque o Pedro tá com a memória muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Lembrando que essa brincadeira a gente tá brincando com duas pessoas, mas fica muito mais divertido com várias pessoas. Tenta fazer na sua casa com quatro, cinco, seis pessoas. É pra lá de divertido, porque é muita palavra diferente. E até chegar na sua vez de novo, você fica preensivo. Vamos lá então, agora é quinta rodada, o Pedro já perdeu quatro, na verdade ele já perdeu o jogo, porque são sete, mas a gente vai até o final, pra ver se pelo menos o eu não consegue ganhar alguma. Vou ao shopping e vou levar um batom. Vou ao shopping e vou levar um batom, celular. Vou ao shopping e vou levar um batom, celular e uma TV. Vou ao shopping e vou levar um batom, celular, uma TV e uma câmera. Vou ao shopping e vou levar um batom, celular, uma TV, uma câmera e uma unha. Vou ao shopping e vou levar um batom, uma TV. Não! O rei é o meu! Era um celular... Celular? Era o que, gente? Esqueci! Onde é que tava o celular? Onde é que tava o celular? Onde é que tava o celular? O cara mesmo? O primeiro? O primeiro? O batom. É um batom, um celular, uma TV, um batom... Eu tinha falado no batom. Eu que falei batom. É, como você falou, um batom aí eu me lembrei... Pedro perdeu a quinta rodada! Gente, faltam duas rodadas só pra gente ver. Se o Pedro consegue ganhar da mamãe alguma, né? Porque de memória, Pedro tá uma coisa de difícil! Vamos lá, Pedro! Vou ao shopping e vou levar uma tomada. Vou ao shopping e vou levar uma tomada e um cabo. Vou ao shopping e vou levar uma tomada, um cabo e um batom. Vou ao shopping e vou levar um... 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 Uma... Uma... Tomada! 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 Um cabo e um quê? Não, você já perdeu! Tomada, um cabo! Vamos lá! Sexta rodada, Pedro perdeu também. Agora, última rodada. Vamos ver se ele consegue ganhar alguma da mamãe. Porque tá muito difícil esse negócio aqui. Não é possível! Vamos lá! Vai! Vai você ao shopping! Vai! Vou ao shopping e vou levar um cabelo. Vou ao shopping e vou levar um cabelo e um celular. Vou ao shopping e vou levar um cabelo, um celular e um controle remoto. e um ventilador. Vou ao shopping e vou levar uma TV. Que TV? Ele montou uma televisão antes do Tinha! E eu conheço, né? Eu lembro mais! Qual era o TV? Não sei! Meio? Qual era o TV? Gente, esse negócio mexe com a nossa cabeça. Tem que se concentrar exclusivamente na brincadeira. Porque ela pode ser desse tamanzinho como pode ficar enorme. Faça aí na sua casa e me diga quantos itens vocês conseguiram levar para algum lugar. Que essa brincadeira vale muito a pena e você pode estar fazendo em qualquer lugar. Espero que vocês tenham gostado desse momento de descontração aqui em família. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho do vídeo. Não esqueça que você não vai perder nenhum vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, galerinha! Até o próximo vídeo! Tchau! Vou ao shopping e vou levar no shopping. Tchau!